Fala rapaziada, bom dia galerinha que é inscrita no canal Hoje eu vou estar anilhando Os dois filhotinhos de coleiro baiano Papacapim né Tá aqui as duas anilhas que eu fui buscar lá no Ibama Final 79 E essa daqui final 80 E essa daqui final 05 E essa final 06 Aqui ó 06 Marcação Aí eu vou botar Uma na perna, outra na outra Uma na perna, outra na outra Vou mostrar pra vocês aí como é que eu coloco Beleza Pronto, vou tirar ele aqui do ninho Esse danadinho aqui eles estão com o papinho cheio Olha como ele tá de papinho tão cheio Opa Outra aqui Chega pra perto de papai chega Vou botar logo a do Ibama Vou botar o número sempre pra cima viu rapaziada Não tem lado não, mas o bom é colocar pra cima A agulha da gota aquele molinho fica pulando A agulha da gota aquele molinho fica pulando E um pra trás E um pra trás Pega aqui ó Três pra frente e um pra trás Tá vendo aí? Segura aqui ó E puxa Passa fácil fácil Tá vendo aí? Porque os pés ainda estão fininhos né? Pronto, um a gente já colocou Agora a gente vai colocar a demarcação Deixa de ir pra beira Fica aqui Meio ruim a posição aqui A demarcação eu acho mais apertada do que a A do Ibama Olha aí Uns dois pés em um Com a anilha do Ibama e outro com a demarcação Vamos botar esse no ninho E vamos pegar o outro agora Aqui papai Vem cá Ai ainda tá abrindo bica Cheio de tanta comida E ainda pedindo comida Vamos vir aqui Vamos derogar a patinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver A primeira vez que eu fui fazer isso aqui Fiquei tão nervoso, uma tremedeira tão grande, demorei tanto Hoje em dia é um pouquinho mais rápido, não é tão rápido, mas pra vista das outras vezes né, das primeiras vezes Estão com seis dias de vida hoje, viu rapaziada Olha aqui ó, mostra aqui, três dedinhos pra frente e um pra trás, você segura aqui nos três da frente e vai puxando, depois tira o dedinho dele aqui que fica aqui enganchado, pronto, olha aí, é isso aí rapaziada, aqui galerinha, os dois ligadosinho Muito obrigado aí quem tá inscrito no canal, quem não for inscrito se inscreva, acompanha nossos vídeos aí, das gaiolas, dos filhotes, e aí, como tão cheinho Valeu, até a próxima